Eu falo pela décima vez Eu já estou desconfiada Ele deu meu telefone pra mim Eu só fui que a vida inteira esperei Que me durou uma vez pra encontrar Toda a lista quase que eu decorei Dia e noite não parecia E a sua menor com o que chega Pedia pra eu ligar Fui em mim, não entendo mais nada Pra que que eu fui tocar? Foi um dia que agora temeu Será que eu Eu consegui agora encontrar Eu consegui agora Eu consegui agora